100% atualizado, é ruim de aturar Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro, o Red Bull Bragantino irá enfrentar o Cuiabá Vai ser no estádio Nabizão, na Bia Bia Ched Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premier Já o Ceará irá enfrentar o Goiás, vai ser na Arena Castelão Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premier Já o Atlético Goianiense irá enfrentar o Fluminense Vai ser no estádio Antônio Ascioli Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV Já o Atlético Paranaense irá enfrentar o Fortaleza Será na Arena da Baixada, em Curitiba Vai ser às 19h, provavelmente será transmitido na Furacão Live Já a equipe do Flamengo irá enfrentar o Internacional Vai ser no estádio Maracanã Vai ser às 21h30, 9h30 da noite Será transmitido pela Globo e pelo Premier Já o Santos irá enfrentar o Atlético Mineiro Vai ser na Vila Velmiro Vai ser às 21h30 e será transmitido pela Globo e pelo Premier Já o Palmeiras irá enfrentar o Curitiba Vai ser no Allianz Parque Vai ser às 19h e será transmitido pelo Premier Já o América Mineira irá enfrentar o São Paulo Vai ser no estádio Independência Vai ser às 20h e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV E encerrando assim as partidas da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A O Havaí irá enfrentar o Botafogo Vai ser na ressacada Vai ser às 20h e será transmitido pelo Premier Me segue lá no Instagram Lucão Futebol Clube Lá eu vou estar postando quando sair vídeo do canal Muito obrigado pelo acesso Forte abraço e até mais